Olá, está começando mais um Janela Educativa. No programa de hoje vamos falar sobre o curso de extensão, Trajetória da Moda Masculina e o Homem Contemporâneo. E quem vai trazer as informações é a ministrante Suelen Cristina do Nascimento. Seja bem-vinda. Suelen, fala para nós para começar a primeira pergunta. Como surgiu a ideia de fazer esse curso, já que você não é professora, é designer? Então, justamente pelo desafio que eu tive quando me surgiu a oportunidade de ser designer de uma marca de moda masculina. Então eu tive que buscar por mim mesma esse aprofundamento, que saindo da faculdade eu achei que era de uma forma um pouco mais superficial a moda masculina, porque nós dentro da faculdade temos muito mais a questão da moda feminina. A gente trabalha muito mais com moda feminina, tem muito mais informação. Enfim, trabalhar com moda feminina era muito fácil para mim, logo que eu saí da faculdade. Então eu tive que realmente buscar essas informações e descobrir que eu estava até errada dentro da minha percepção de moda masculina. Então, descobrindo que a moda masculina é tão interessante quanto a feminina, eu tenho essa necessidade de passar informação e também de inspirar novos designers, que eu acho que a moda masculina está precisando de mais designers, principalmente aqui no sul. Eu acho que ela é pouco abordada, eu acho que está tendo um início desse interesse para a moda masculina. Existem poucas marcas, existem boas marcas, mas eu acho que dentro do círculo acadêmico precisa ainda mais aprofundamento. E de que forma você vai abordar isso dentro do seu curso? Então, eu estou focando no século XX, porque eu pretendo até fazer um mestrado sobre isso, abordar toda uma trajetória mesmo, mas focando, esse curso ele foca no século XX, o finalzinho do século XIX, e todo o XX, e a atualidade. Que é mais ou menos assim, existe um novo perfil masculino, atual, que é muito diferente de 20 anos atrás, que é pouco tempo. Se a gente for falar em história, 20 anos é muito pouco tempo. Mas é uma consequência de todo o século, que foi o século XX, foi um século em que aconteceu muitos acontecimentos que influenciaram a trajetória da moda masculina. E eu vou tratar disso com a comparação com a feminina, que é o que a gente mais conhece, que é o que a gente mais tem acesso à informação, e eu acho que é aí que desabrocha o curso. Porque daí tu começa a ver que a moda masculina evoluiu sim, e muito, tanto quanto, porém com essa questão de como o papel social do homem, que a gente vive, de uma certa forma, numa sociedade ainda patriarcal, como isso afetou, e é interessante esse bate-bola entre a moda feminina e a moda masculina, então que, de uma certa forma, favoreceu uma, de uma certa forma, não favoreceu a outra. Então, a abordagem é através da história e dos papéis sociais. Tu citou a questão da história, né? Século XX, agora século XXI. De que forma tu vê que a sociedade está evoluindo nesse sentido da moda? Principalmente a questão do homem, né? Então, eu acho que a sociedade está evoluindo numa questão de sair um pouco do patriarcal, né? A mulher, ela ascendeu, isso é um fato, já é uma coisa até clichê de dizer, né? Mas eu acho que a grande mudança mesmo é isso. Então, o homem, esse novo perfil, ele está sendo reconfigurado justamente pela questão da mulher. A mulher, ela saiu desse papel meio secundário na sociedade e o homem, que sempre foi o papel principal na sociedade, né? Está começando a ter um novo momento. Então, para mim, essa é a principal questão, né? Da mudança social. Qual o público-alvo para o curso? Então, eu acho que a princípio seria designers, mas pessoas interessadas em história ou até mesmo pessoas que têm interesse em conhecimento no geral, né? Porque é muito interessante esse curso, porque ele não vai falar só de moda. Ele vai falar justamente de como as coisas evoluem numa ótica em que a gente não está acostumado a parar para olhar, né? Então, ele vai até, vou te falar que até eu mesma, pesquisando sobre isso, vi até um pouco a sociedade de uma forma diferente e até parei um pouco de criticar muita coisa que eu criticava, porque eu não tinha todo esse aprofundamento sobre como é que as coisas evoluíram na história, né? Por que que existe um patriarcal? Por que que era patriarcal? Por que que existia um papel secundário da mulher? Enfim, eu acho que quem está afim de saber um pouco mais sobre história, por um viés de moda, claro, um viés sobre evolução da trajetória da moda masculina, mas eu acho que para quem busca um conhecimento, também é interessante. Olha, eu fiquei um pouquinho curioso, adianta um pouquinho, fala um pouquinho dessa tua pesquisa, do que tu fez, o que que tu encontrou de curiosidade? Então, as curiosidades para mim foi como os acontecimentos históricos afetaram o homem, como os acontecimentos, o homem e a mulher, claro, mas a importância disso, que a princípio a gente só pensa nas guerras, enfim, toda a questão econômica que gera, mas esse aprofundamento de como isso influenciou na moda, no jeito das pessoas se vestirem, né? Que a princípio a gente sempre pensa que, principalmente quem não é da área, né? Pensa que moda é uma ponta, assim, uma coisa meio superficial, mas ela diz muito de uma sociedade, muito da história, do momento em que o povo está vivendo, né? Da cultura, do ambiente, do lugar e, para mim, o mais curioso foi isso, assim, e de ver que a moda masculina, ela, justamente, ela teve uma forma de evoluir que era muito afetada pela história, porque o homem era um papel ativo na sociedade. Ele tinha que deixar a moda de lado. Então, a moda masculina estava evoluindo, aconteceu uma guerra, uma depressão, o homem saia de cena, porque ele tinha que trabalhar, ele tinha que trabalhar, ele tinha que dar conta desse problema e a mulher, que era o papel secundário, começava a ter mais atitude na sociedade ali, enquanto os homens estavam fora. E isso fez com que as saias encurtassem. Então, a mulher tinha todo um aparato de saias no início do século XX, né? Que aquilo foi tendo que se diminuir e, na verdade, a questão econômica das guerras ajudaram. Então, eu, claro, estou afirmando coisas aqui, né? Mas, enfim, numa liberdade de falar, posso dizer que, sim, a moda feminina foi ajudada por todas as questões históricas e a masculina foi, digamos que, um pouco desacelerada. A moda masculina era para ser muito mais, ter muito mais atitude, muito mais visão hoje, se esse homem não fosse tão ativo na sociedade. Ela fez o caminho inverso? Não chegou a fazer o inverso. É, não chegou a fazer o inverso, não vou te dizer isso, mas ela teve uma desaceleração. E aí, hoje, nós estamos num momento em que o homem está mais livre. Ele não precisa prover uma família hoje em dia. Então, ele pode se preocupar mais com ele mesmo, ele pode ir sozinho às compras. É claro que ainda é um perfil muito novo, ainda são poucos homens que vão sozinhos às compras e sabem o que querem, mas isso está crescendo. E, do jeito que a coisa está, que a economia está boa, não tem guerra, não tem nada que... E também tem essa divisão dos papéis. A mulher, hoje em dia, não precisa do homem, digamos assim, como antes. Então, esse homem está vindo a consumir muito mais moda, muito mais estética, se preocupar com ele mesmo. Ele está meio que se tateando agora e vendo que ele pode muita coisa, que antes ele nem tinha tempo para isso. E aí entra a questão do metrosexual, que, para mim, já foi muito falado, mas é bacana entender o porquê que ele está aí. Eu acho que as coisas já estão começando a dar um equilíbrio. Tudo que é início é muito radical. O muito início, o final é tudo muito radical. Mas a gente está saindo... Eu acredito, pelo que eu estou vendo, como designer, é que as coisas estão partindo para um equilíbrio. E que a moda masculina e feminina vai chegar ao momento em que elas vão estar equilibradas. Eu não sei o que te dizer como que isso vai se dar. Acredito que as pessoas não vão ser uma moda unissex. Até porque continua sendo dois indivíduos com necessidades e desejos e formas de pensar na sociedade diferentes, por mais que se complementem. Mas a liberdade da moda masculina vai ser tão maior, tão grande quanto a feminina, no caso. E como fazer para se inscrever para esse curso? E quando ele vai ocorrer? Então, o curso é pelo site da Fevale. Acredito que se vier até aqui, com certeza, dê para se inscrever pessoalmente. Mas existe uma forma muito mais simples, né? E vai ser acontecendo os dias 19, 20 e 21. Vão ser apenas nove horas, assim, de carga horária. Porém, eu acredito que eu vou conseguir passar bastante esse conhecimento, né? Bastante esse conteúdo. Porque, enfim, eu estou com um planejamento bem interessante das aulas. E é aqui no Campus 2. Isso. Tá certo. Então, obrigado pela tua participação, pelas tuas informações, Helen. Eu que agradeço. Ok. E lembrando que as inscrições podem ser feitas até dois dias antes do curso, através do site da Fevale, o endereço que aparece na sua tela. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto